Esse é um momento importante para discutir a questão do multilateralismo, da governança global. Nós estamos diante de dificuldades enormes, porque as transformações nas relações de poder acompanham mudanças na governança, mas elas não são absolutamente coordenadas e congruentes. E mais do que isso, mais do que as transformações nas relações de poder, me chama a atenção nesse momento o fato de que a compreensão de como essas relações de poder estão se modificando, é muito diferente em diferentes partes do mundo. É muito difícil chegar a um acordo sobre como essas transformações estão se dando. E essas divergências são muito preocupantes.